Você quer aprender a utilizar a voz do Galvão Bueno nos seus vídeos do TikTok? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender nesse nosso tutorial. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, aqui no Mestre Se Tornado Expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão de se inscrever aqui embaixo para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. E para você colocar a voz do Galvão, você tem algumas opções. Primeiro você vem aqui na opção do mais e você pode fazer um upload de algum vídeo que você tem dentro da sua galeria. Ou se você quiser, você pode também filmar algum vídeo e fazer essa alteração que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Eu vou selecionar aqui um vídeo que eu tenho e aí você vem e clica aqui na opção do texto. E aí sim, você vai digitar o que o Galvão Bueno vai narrar para você. Feito depois da sua descrição, do seu texto, você vem e clica aqui na pessoa falando. E aí você tem que selecionar o Galvão. O melhor do mundo, eu aprovo. Como você pode ver, ele acabou de falar. E se no caso o seu não aparecer a voz do Galvão, é só você atualizar, que aí aparecerá a voz dele no seu TikTok. E aí você vem e clica aqui em avançar. E aí é como se você fosse fazer uma publicação normal. E aí para você ver como é que vai ficar, vou selecionar aqui esse vídeo para você ver o Galvão falando novamente. O melhor do mundo, eu aprovo. E nessa forma, você vai ter a voz do Galvão Bueno falando nos seus vídeos. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me decidindo por hoje e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí